Olá, boa tarde, você que nos acompanha pela EBC, Empresa Brasil de Comunicação, eu sou a Sayonara Moreno da Rádio Nacional, estou aqui posicionada em frente ao Palácio do Planalto, na Praça dos Três Poderes, onde já é grande o número de pessoas que chegam para acompanhar a cerimônia de posse do presidente Jair Bolsonaro, muitas pessoas que chegaram de vários estados, pessoas com quem eu conversei, enfrentaram milhares de quilômetros para estar aqui, teve gente que chegou logo às 8 da manhã, quando abriu o acesso para a Esplanada dos Ministérios, muito calor por aqui, bastante abafado em Brasília, mas a concentração aqui é grande e não se desanimou com o clima quente não, a gente continua aguardando, porque Jair Bolsonaro chega ao Palácio do Planalto, já empoçado como presidente da República, e ele vai falar aqui, lá no parlatório, que vai ser o primeiro discurso dele como presidente do Brasil para a população brasileira. A gente segue por aqui, acompanha a gente na EBC. E aí E aí E aí